Música O cantor Neymato Grosso completa 40 anos de carreira e comemora com o show Atento aos Sinais. O cantor deu entrevista coletiva. Muito à vontade, mudou o local da entrevista e ficou mais próximo aos repórteres. Você é muito assediado por vários autores, no entanto você comemora 40 anos de carreira e você faz um álbum inédito com muitos autores novos. E as pessoas cobram muito de você os seus grandes clássicos. Não adianta cobrar, eu não vou fazer. Olha, eu estou muito mais interessado em fazer coisas novas e apresentar coisas novas do que ficar em cima de sucessos. Nunca fiz um trabalho voltado para os sucessos e acho que não seria agora a hora de fazer isso. Nem sei se algum dia farei, não passa pela minha cabeça isso. Como você percebe essas manifestações, já que você tem duas músicas do seu álbum, as duas primeiras músicas, que fala sobre manifestações nas ruas e daí veio as manifestações populares? Eu acho que não falam que os artistas são as antenas, então acho que talvez seja isso. Então eu tenha tido uma percepção de um futuro próximo e coloquei na intuição. Mas eu concordo com o direito que as pessoas têm de se manifestar contra o desagrado, com tudo que acontece no nosso país, com todas as reivindicações, concordo com tudo. Eu acho que democracia é isso, tem que conviver com isso e tem que atender. Não só fazer uma cena como se tivesse, como foi feita uma cena. Sim, estamos atentos, apoiando e não estão, porque nada aconteceu depois. Num primeiro momento os políticos regrediram nas suas loucuras, mas no segundo já estão aí de novo. Ney, o que o público pode esperar do seu show amanhã? O que você vai trazer de novidade para esse show aqui de Terezinha? Olha, eu estou trazendo um espetáculo que eu considero lindo, bonito, vibrante, colorido, figurinos interessantes, uma banda que vocês vão ver. Que banda? Faz um pouquinho de profissão de cara, então. Olha, venham ver, venham conferir se eu estou exagerando. Ney, nesse álbum, no show, tem o samba do Blackberry. Como é a sua relação com o informático? A minha informação com o informático é mínima, possível, para eu poder estar vivo. Mas eu só tenho, eu não tenho nada. Eu só tenho um e-mail e um Instagram. Só. Eu não quero, não tenho, não sinto necessidade disso, desse contato o tempo todo com multidão, sabe? Com o que as pessoas pensam. Eu não quero que saibam o que eu penso e não quero saber o que elas pensam. Eu continuo vivendo a minha vida normal como se isso não acontecesse, não estivesse. Ney, mesmo que não seja de forma oficial, você costuma dar nomes às fases do seu trabalho? Por exemplo, um momento que você estava de cowboy, outro momento com a camisa, já foi a tarinha em cima do palco e agora a gente percebe que é um espetáculo com muita pedraria, muito brilho. Essas fases, você costuma dar nome a elas? É, não, não tem nome, assim. Eu, na verdade, eu me guio, assim, se é um espetáculo mais tradicional, eu tenho uma roupa adequada àquilo. Se é uma coisa mais rock, mais pop, aí eu me solto mais e faço figurinos mais extravagantes. Esses são bem extravagantes. É bem com a pegada pop esse show? Sim, rock também, é. A performance é uma marca registrada sua. Você, nesse show, você mesmo faz a sua coreografia, os seus movimentos ou você tem algum auxílio? Não, não. Eu faço tudo e tem dias que eu faço e eu acho bom e no dia seguinte eu não lembro. Porque eu faço ali na hora. Então, tem dias que eu digo, aí eu entendo assim, oh, esse aqui é bom, aí no dia seguinte eu não sei como era, não me lembro. Então, é uma coisa assim, eu sei que em determinados momentos eu tenho que estar em algum ponto do palco, né? Mas o que eu estou fazendo ali não necessariamente é igual. Esses projetos, esses espetáculos e shows, eles são pensados, vem assim, espontaneamente, numa fase pessoal? Ou em algum momento ele é pensado de forma comercial também? Olha, eu nunca toquei a minha vida pensando nisso. Eu sempre foquei o meu trabalho assim, estou fazendo um trabalho interessante? A mim me interessa? A mim é satisfatório? Então, talvez possa interessar e possa agradar as pessoas, né? Mas eu tenho já um espaço dentro, na cabeça das pessoas, sabe? Eu sei que eu tenho permissão para umas coisas que outras pessoas não fazem, né? Ney, você passou muito tempo sem fazer videoclipe, né? Fez um recentemente, a gente pode contar com um novo videoclipe para assistir o seu público? Olha, esse acabou de entrar em circulação, então não acredito que agora, tão cedo, a gente faça outro. Talvez, no momento em que a gente vai gravar o DVD, talvez surja um outro, uma outra possibilidade de outro clipe. Mas eu gostei muito de fazer, eu sentia muita falta de fazer clipe, porque as pessoas não faziam mais clipes, elas pegavam do DVD uma música, né? Eu achava isso uma pobreza, sabe? Gostei de fazer, de novo. Você tem alguma ideia para o próximo, já? Não, não, eu tenho músicas muito boas no disco, que a própria gravadora entende que são músicas muito boas. Mas eu não sei, não sei, assim, não tem nada em vista. O Ney, eu imagino que você seja muito assediado pelos autores, né? Deve ter um calhamaço mesmo de papéis, de músicas. Como é que você escolhe as composições que você vai gravar? Porque imagino que esses autores queiram que a música deles esteja na sua voz prestigiada. Pois é, mas acontece que eu só canto o que eu acho que é adequado ao que eu pretendo naquele momento, né? Agora, também não fico restrito a só fazer gente nova. Por exemplo, no show tem uma música do Paulinho da Viola, de 1973. Tem uma música do Caetano que eu não sei nem de que, talvez, década de 80. Sabe, uma música que ninguém sabe, nem que é dele. Então, eu tenho assim, é tudo misturado. Tem Lenine, tem Arnaldo Antunes, é tudo misturado. Desde que fique um discurso coerente. Então, última pergunta. Atentos aos sinais, ele primeiro formador é tido no palco para só então levá-lo. Sim. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Não. Então, por que fazer dessa forma? Não há um certo temor em relação ao público? Não, 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 não. Não tenho temor nenhum. Mas por que essa escolha? A escolha é porque eu chego com, na hora de gravar, mais maduro, mais dono do assunto, mais entendendo exatamente todas as possibilidades de leitura daquele repertório. Até para dar uma leitura diferente da do compositor. Por exemplo, a música do Paulinho da Viola me atraiu porque era uma música muito pessimista. Paulinho da Viola não é um compositor pessimista. Então, ele fez uma música pessimista em 1973. Devia ter uma razão para ele fazer uma música pessimista. E eu pego essa música pessimista e não coloco pessimismo algum nela. A letra é, mas a minha forma de falar dela é debochando daquela dor do pessimismo, debochando daquela tristeza, sabe? Tudo que eu falo ali com a música, eu estou falando o contrário do que ela diz, sabe? Transgressor, você já chocou o público com o apelo erótico, com toda essa sua carreira. O que é que falta na sua carreira agora? Não sei. Não faço ideia. Eu estou fazendo assim. As coisas que aparecem assim que eu gosto, como o cinema, por exemplo, eu tenho feito bastante coisa. Para mim é um exercício interessante, assim, de... Porque o cinema é o extremo oposto da minha atuação no palco, que é toda extrovertida, né? O cinema é mínimo. Se fala, olha para a direita, é o olho que vai. Você não pode nem mexer a cabeça. Então, para mim, é um exercício muito interessante. E tenho recebido algumas propostas e tenho feito alguns trabalhos que eu tenho gostado de fazer. E você falou nesse exercício, né? Nessa engrenagem toda, gravar, escolher o repertório, fazer shows, gravar um álbum. O que é que você acha mais interessante dessa engrenagem toda? Fazer show. É o que eu mais gosto. O disco, na verdade, é uma... É um cartão de apresentação, né? Hoje em dia não se vende mais disco como se vendia, né? Mas eu continuo fazendo disco, continuo preocupado com a capa, eu seleciono tudo. Quando o disco está prontinho, quem selecionou tudo aquilo fui eu. Então eu faço porque dizem que as pessoas não compram mais disco, mas eu sei que muita gente compra. E eu sou daqueles que gostam de comprar, gostam de ler, gostam de abrir, gostam de acompanhar a letra, gostam de ver as fotos. E faço sempre projetos que eu acho interessantes também para as pessoas que vão comprar. Ney, é verdade que o Kiss se inspirou nos secos e molhados para ter aquela aparência toda nos shows? Quem disse isso foi Zé Rodrigues. Que quando nós estávamos gravando o disco, dois futuros componentes do Kiss estavam na casa dele. Viram fotos da gente maquiado e ele disse que nós não nos apresentávamos sem maquiagem e eles acharam a ideia muito interessante. Eles chegaram a comentar alguma coisa, a conversar com vocês? Não, não, eles não admitem. Você acha que eles vão admitir? É mais fácil os brasileiros acharem que nós imitamos o Kiss do que ir se informar e descobrir que o Kiss surgiu depois de nós. Para finalizar, como é que você mantém esse corpo aí aos 72 anos? Acho que eu estou até magro demais. Eu faço ginástica todo dia, eu como pouco, eu me cuido assim porque eu gosto de me cuidar. Não é por... gosto de ter saúde, gosto de ter tônus muscular, mas eu acho que eu estou magro demais. O que é que você quer fazer em Teresina depois do show? Eu não tenho tempo, vai ser batido assim, eu faço o show amanhã, depois de amanhã eu vou-me embora. Viajo depois de amanhã e depois... hoje é o quê? Amanhã é sexta, né? Então eu faço o show sexta, faço o show domingo. Então não tem... não dá nem para sair, não dá nem para ver nada. Obrigado. É uma pena. Obrigado.